Um livro enigmático, composto por um sistema de escrita codificada que contém os segredos dos mundos subjacentes e esquecidos e faz parte da gama de mistérios ainda não revelados. Estamos falando do manuscrito de Voynich, também conhecido como livro que ninguém consegue ler. Datado de meados de 1400, veio ao mundo através de Wilfrid Voynich, que o comprou como fazia com outros livros e publicações de segunda mão na Itália. O manuscrito foi investigado por uma equipe de professores de linguística da Universidade de Whaley, além da CIA, até o FBI tentou quebrar o código, mas todos falharam. Desde então, centenas de criptógrafos, decifradores e até William Friedman, criador da Agência Nacional de Segurança, que passou 30 anos tentando desvendar os mistérios, também não teve isto. A obra está escrita em um código inquebrável, que muitos acreditam que tenha sido escrito por alienígenas. O mistério deste livro não está apenas na linguagem, mas no conteúdo, já que todos os especialistas concordam que é um texto científico ou mágico. Mas será que ele foi decifrado? De acordo com as pesquisas, sim, os russos conseguiram. Um engenheiro militar chamado de Nikolai Aknim e uma equipe de matemáticos afirmam que o livro está escrito em uma linguagem chamada de Voyniches. Após analisar um sistema de senhas que compõem a obra, concluíram que o livro traz uma descrição de plantas encontradas em Asgard. No local, havia um grande templo que foi destruído no ano de 1930, mas o acesso seria difícil e apenas subterrâneo. Ao compararem os alfabetos eslavos, encontraram uma linguagem mais antiga com as mesmas características que as letras do manuscrito. Descobriu-se também que os vários símbolos do alfabeto correspondem à carta de Voyniches. Usando chaves, o engenheiro acredita que tenha decifrado palavras como cânimo, que na tradução significa roupa de cânimo, também comida, bebida ou o número 6. Usando da tecnologia de datação por radiocarbono, determinou que o manuscrito é do século XV, enquanto o lugar mais provável de origem do texto, seja o norte da Itália. Mas quem escreveu a obra? De acordo com o cientista norte-americano Terence McKennie, o mais sensato até agora é que o autor possa ser John Dee, que era matemático, astrólogo, alquimista, ocultista e consultor inglês da rainha Elizabeth I. Como o manuscrito contém informações sobre as propriedades medicinais de várias plantas desconhecidas da ciência na época, e como os alquimistas não podiam publicar suas pesquisas, consideradas hereges pela igreja, tiveram de criptografar os textos. Faz sentido. Como os pesquisadores do Instituto de Matemática Aplicada, da Haas, decifraram parte da obra, as pesquisas continuam, e o livro está na biblioteca de manuscritos e livros raros da Universidade de Whaley. O manuscrito, como dito, não foi totalmente decifrado, embora os pesquisadores estejam mais perto do que todos que já tentaram. Interessante que eles removeram todas as vogais e espaços, transformando o códice em algo que parecia um texto russo, comparando a cadeia de caracteres sem vogais, sem espaço, com as várias línguas do mundo e seus subgrupos. Daí, após a análise estatística, os dados revelaram que o manuscrito estava escrito em inglês, alemão, espanhol, italiano e em latim. Mas desafio mesmo ficou para Yuri Olov, doutor em física, que associou o texto às imagens à chamada parte botânica do livro e concluiu que muitas palavras foram inventadas em uma linguagem ou alfabeto próprio do autor, ou seja, desconhecido. Mas e para você, o que trata de verdade o manuscrito de Void? Não esqueça o like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Um abraço e até mais.